Final de março, início de abril de 2020, a gente está vivendo uma das maiores crises da história da humanidade. E muita gente fala que existem oportunidades na crise. Será que é mesmo? Hoje a gente vai falar a verdade nem crua sobre esse assunto. O que a maioria das pessoas, às vezes, tem dificuldade de entender é que toda crise, ela necessariamente cria necessidades e essas necessidades, elas precisam ser atendidas de alguma forma. No momento que essas necessidades passam a ser atendidas, criam-se oportunidades. E muitas das oportunidades que estão sendo criadas hoje, elas estão fortemente relacionadas ao marketing digital e a coisas relacionadas a isso. Um ponto que é importante a gente frisar aqui é que muita gente tenta trazer um approach extremamente otimista em relação à crise. E a verdade, no e crua, é que não é tão otimista assim. Otimista para a maioria das pessoas que estão extremamente capitalizadas, mas, em linhas gerais, toda a população não está tão capitalizada. Então, de fato, essa crise tende a ser como uma guerra, onde o mundo vai estar desolado ao passar dela. Mas, para muita gente, existem algumas coisas que vão mudar, que podem gerar essas oportunidades. A gente tende a ver que crises também são momentos onde o dinheiro troca de mãos, onde pessoas que antes não estavam fazendo algo muito significativo vão ter oportunidade de encontrar formas de fazer algo relevante ou pessoas que já têm algo mais estabelecido oportunidade de otimizar os seus processos. Então, isso é algo importante. Crise é desolador. Não dá para ter um approach tão otimista em relação a essa verdade e não inclua, mas, sim, a gente pode prever que algumas mudanças vão vir e essas mudanças podem ser boas para você. Como eu disse anteriormente, cada crise gera uma necessidade, cria-se ali uma oportunidade. Especificamente nessa crise aqui, as pessoas estão tendo que se restringir, existe essa questão da quarentena que está tão em voga. E aí, cria-se uma oportunidade. A questão da oportunidade que ele trouxe ali é especialmente importante dizer que ela nasce para o indivíduo, mas ela também nasce para as empresas, ela nasce num contexto mais macro. E uma das oportunidades que cria-se aqui é a questão do home office, das pessoas irem para as suas casas e algumas delas, não todas, conseguirem continuar os seus trabalhos a partir dali. Esse aspecto do home office, em outros momentos da história, nunca se teria o experimento de home office nessa escala. A gente tem empresas aqui que a gente tem contato, nosso corpo de parceiros, que tem 700 funcionários em home office do dia para a noite. Esse experimento jamais seria feito. Então, a gente vai sair com grandes lições sobre home office. Outra coisa importante é como as pessoas vão se acostumar com a relação home office, a relação à distância. Pensa quantos downloads a gente vai ter do Zoom, por exemplo, do aplicativo de videoconferência. Quantas pessoas vão fazer uma videoconferência, talvez pela primeira vez. Que consequências isso vai ter? Quando a gente for fazer uma venda em side sales, a gente falar para um cliente, por exemplo, um prospect, que a gente quer fazer uma call para apresentar uma demo de um produto, ele não vai estranhar, porque nesse momento praticamente todo mundo vai fazer uma call pela primeira vez, muita gente vai fazer pela primeira vez. Então, isso vai virar um hábito, um aspecto que a pessoa vai estar, talvez, com o Zoom já instalado no seu computador e vai ser muito mais simples. E aí, isso leva para outra consequência. Para um prestador de serviço que presta serviço à distância, por exemplo, a V4, boa parte dos nossos clientes estão à distância, boa parte dos nossos parceiros, nossos sócios estão espalhados pelo Brasil, ele não vai estranhar, porque essa relação de trabalhar com alguém que está em casa vai se tornar, mais uma vez, algo habitual, algo que ele já está acostumado a se relacionar, então a gente vai ter uma aceleração grande da compreensão e da aceitação desse estilo de trabalho. Em relação à aceitação, esse é um dos dramas que a gente viveu no passado, vive pouco hoje, mas ainda vive, que é de muitas das vezes o contratante que está do outro lado, ele não entender o quão produtiva aquela reunião vai ser, ou às vezes não compreender muito bem sobre o canal, sobre as questões de acesso relacionadas a isso. E, como ele falou, a partir do momento que cria-se uma cultura e que isso passa a ser comum, passa a ser acessível para ambos e está no radar de todo mundo a nível de conhecimento, obviamente criam-se mais oportunidades, existem uma série de abertura de portas e facilidade para quem está nesse meio. Além das oportunidades que surgem a nível de indivíduo, a nível de empresas, a gente tem mudanças de oportunidades mais a nível macro que estão surgindo frente às necessidades que vieram com essa crise. Um bom exemplo disso está relacionado às teleconsultas, né? Consultas médicas que antes não poderiam ser feitas via uma conferência ou alguma coisa do tipo, proibido inclusive por legislação, protegido por legislação, e agora frente a essa nova necessidade de mercado, isso foi adaptado para que se tornasse possível. É, para quem não tem noção, esse lance da teleconsulta, pensa quantas vezes você foi num médico, numa fila lá da Unimed, mesmo com plano de saúde, para ser atendido, para uma virose simples, para o cara em 50 segundos te receitar alguma coisa que ele poderia ter feito por uma call com você. Mais uma vez o hábito da call. Eu estive nos Estados Unidos há uns dois anos atrás, eu fiquei doente lá e ativei um plano de saúde, um seguro de saúde que eu tinha lá e me atenderam via videoconferência, fiz uma videoconferência com um médico e ele receitou um antibiótico e ele ligou para a farmácia mais próxima minha, liberando esse antibiótico para eu poder comprar lá. Imagina isso no Brasil, que eficiência a gente vai ter, porque agora a gente vai ter um grande olhar para o setor de saúde e ganho de eficiência e a legislação tende a flexibilizar, criando uma série de oportunidades, uma série de outros negócios. E esses outros negócios estão todos diretamente ligados com o marketing digital. Porque esses médicos, esses consultórios que agora vão poder atender via videoconferência, vão precisar captar clientes e vão precisar captar clientes muitas vezes através da internet. Não é à toa que nas últimas semanas a gente teve o pico histórico de buscas por marketing digital. O canal de vendas através da internet vai acelerar em uma velocidade já mais prevista, porque não tem outra opção. A gente precisa vender via e-commerce, captar clientes via internet, mesmo que a gente não vá fazer uma transação online, mas esse canal vai crescer absurdamente. Então a gente vai ver uma busca gigante, já está acontecendo aqui na V4, já está, o Google Trends está apontando esses indicadores de uma busca grande por profissionais de marketing digital. Então duas coisas tendem a acontecer. uma redução de custos, a gente tem um cliente que fechou duas semanas atrás, no meio dessa crise já, que ele é uma rede de lojas de pet shop em São Paulo, fechou todas as lojas. E a gente rapidamente começou a captar clientes para ele através da internet. E a gente conseguiu dar resultado para ele em menos de 24 horas, 48 horas, já estava gerando lead. Por quê? As pessoas têm cachorro, têm pets, elas precisam manter esses animais vivos, alimentados, não sabem como consumir, porém não pode ir na loja. Então a gente rapidamente começou a gerar demanda para ele. Se isso se provar, que tende a se provar como um canal maior que a loja física, já que a loja física nem vai existir nos próximos meses, ele pode, lá para frente, acabar com as lojas físicas e assim ganhar um ganho de eficiência. Porque até o custo de aquisição de clientes tende a diminuir, porque o aumento de pessoas na internet vai ser repentino, vai ser muito grande, o que vai facilitar os custos de mídia e tudo mais. A gente tem um custo de aquisição mais baixo. Enfim, tornando todo esse canal de vendas mais eficiente para o nosso cliente. Todos esses pontos que o Denner trouxe fazem com que o ecossistema de marketing digital se torne cada vez mais fértil. E sendo mais fértil, ele vai criar uma demanda por profissionais mais capacitados e que já estejam adaptados a esse ambiente, a esse ecossistema. É óbvio que dentro dessa crise, considerando as várias possibilidades que ainda existem, podem surgir novas restrições que façam com que mesmo via marketing digital as coisas não aconteçam tão bem, se de repente os serviços de entrega pararem. Mas a questão é, com o que temos hoje, a internet é sim o melhor canal, ela é sim a melhor maneira de manter a economia girando e fazer com que as pessoas ainda continuem tendo suas demandas atendidas. Basicamente, a iniciativa privada se mantenha viva com algum fôlego. E se você tem interesse em se aprofundar mais no tema marketing digital e entender quais são as particularidades desse mercado, quais são os prós e os contras, entender mais a nível de fundamento, mas também as questões técnicas, os vídeos que a V4 tem produzido até o momento com certeza vão te ajudar bastante. Além disso, a gente tem outras soluções que obviamente vão colaborar com você nesse processo e fica o convite para você conhecer cada uma delas. Se você tem uma empresa e precisa de ajuda para implementar o processo de vendas através da internet com velocidade, a V4 pode ajudar, como vem ajudando mais de 500 empresas nos últimos 8 anos. Então acesse os links aqui na descrição e conheça as soluções que a V4 pode fazer pelo seu negócio. Uma outra oportunidade que a gente pode vivenciar após esse período de inverno negro, de inverno que a gente vai viver na economia, é uma questão de desburocratização das questões relacionadas à mão de obra. A gente vai ver uma certa flexibilidade, é algo que o governo já gostaria de fazer e talvez agora a gente tenha a deixa para isso de fato começar a acontecer e possa ser uma herança desse momento que a gente está vivendo. Porque em períodos de guerra, em geral, a gente tem grandes invenções. Grandes inversões, o próprio computador surgiu em esforços de guerra. Por quê? Porque uma situação de guerra, ela faz com que a gente precise solucionar as coisas rapidamente. Todos os olhares estão para vários pontos que a gente citou aqui, seja a internet, seja o canal digital, seja questões de saúde, seja questões epidemiológicas que a gente precisa solucionar. Todo o esforço está para resolver isso em um curto espaço de tempo. Então deve-se sair, como todo esforço de guerra, grandes soluções desse momento. Se você gostou da pauta e dos pontos que a gente trouxe aqui, não deixa de curtir e comentar esse vídeo, seja um comentário a favor ou contra essa nossa opinião. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais pessoas, não deixe de compartilhar nas suas redes com as pessoas que você conhece. O campo de comentários aqui também é um campo de discussão. Coloque aqui outros pontos de vista que talvez você tenha, a gente não abordou. Se você discorda com a gente também, vamos discutir aqui, que a gente vai adorar trocar uma ideia, como a gente veio trocando ao longo dos últimos três anos, toda sexta-feira, nesse quadro. Todos os dias tem vídeo aqui no canal da V4 Compra, então não deixe de se inscrever e acompanhar junto com a gente. Eu sou o Danny Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Gabriel Robiatti, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. 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 A CIDADE NO BRASIL